Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Essa reprogramação foi criada para você que precisa de uma rápida solução financeira e receber dinheiro de forma inesperada. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entra em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, agora se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. 7. 4. 5. 5. 7. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 2. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 4. 7. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 7. 4. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 5. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 7. Admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e livre. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 5. Eu mereço receber dinheiro abundante. 7. 4. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim contínuas. 4. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 6. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 7. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. 8. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 8. 9. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente que atraem tudo o que é bom. 9. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. 10. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador. 10. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. 10. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 11. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 11. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 11. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. 12. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. 12. 12. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 13. Eu tenho consciência do meu valor. 14. Meus pensamentos são grandiosos. 15. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. 15. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para mim. 17. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. 18. 18. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 19. 20. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente boas. 20. 21. Eu tenho consciência do meu valor. 21. Os meus pensamentos são grandiosos. 22. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 22. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. 24. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 24. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 25. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 25. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 27. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 24. 25. As oportunidades surgem por todo lado. 25. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. 28. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. 29. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 29. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 30. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. 30. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 31. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. 31. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 32. Eu mereço receber dinheiro abundante. 32. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 33. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 34. 35. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 37. As oportunidades surgem por todo lado. 38. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. 40. Os meus pensamentos são grandiosos. 40. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da criar. 41. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro mesmo. 42. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 43. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 44. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente santíricas. 44. 45. Eu tenho consciência do meu valor. 45. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e 45. 45. 46. 47. 48. 49. 49. 49. 50. 50. 51. 50. 50. eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para receber as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro exemplo. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente fortes e atraio tudo. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas sete conversas com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago a primeira. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu me inspiro em pessoas verdadeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente boas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de um merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago no prêmio. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago no prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro se me inspiro em pessoas verdadeiramente fortes. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente cercas. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. E meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. E há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente educadas. E atraio zero do que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Quatro. Meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundante em mim. Cinco. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Oito. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Cinco. Dois. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Sete. E dez. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Dois. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Dos meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro mesmo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Zero. Eu tenho consciência do meu valor. Sete. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Dois. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Cinco. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrajo tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente cínicas. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para o dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. 7. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantes. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são dignos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e minha vida. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro hábilmente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me passo primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Se inspiro em pessoas. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 4. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente educas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frente. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Eu sou merecedor. Oito. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Dois. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente boas. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. E me inspiro em pessoas verdadeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador de minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. Eu sou merecedor. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente científicas. Eu me atraio com algo que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador e livre. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante a mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para receber as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. Eu admiro e me traio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. 8. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas 7 meses com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 9. Eu mereço receber dinheiro abundante. 10. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 10. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 10. As oportunidades surgem por todo lado. 11. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 11. Eu tenho consciência do meu valor. 11. Meus pensamentos são grandiosos. 12. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 12. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 12. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 13. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 14. 14. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 15. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou merecedor e aceito tudo o que é bom. 16. Eu tenho consciência do meu valor. 16. Os meus pensamentos são grandiosos. 17. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. 17. Deixando sempre um excedente tranquilizador e livre. 17. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 18. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 19. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 20. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 20. As oportunidades surgem por todo lado. 21. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 22. Eu tenho consciência do meu valor. 23. Os meus pensamentos são grandiosos. 23. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 24. 24. 25. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 25. 26. 26. 26. 27. 27. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. 27. 28. 34. 33. 34. 34. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 35. 35. 35. 36. 37. 37. 40. 40. 40. 40. 41. 41. 41. 42. 41. 42. 42. 43. 45. 46. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu aluno. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecendo. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago no prêmio. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago no prêmio. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago no prêmio. O meu dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago no prêmio. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago no prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente cercas. Eu tenho consciência do meu valor. E meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundante. 5. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida no criar. Atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu tenho várias coisas boas da vida. 5. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente novas. Eu tenho consciência do meu valor. 4. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 5. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 5. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 8. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 5. 2. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu sou merecedor. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou merecedor e que me atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 5. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para receber as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente muito ricas. 2. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 2. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 5. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrajo tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para receber as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente cínicas. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida que eu quiser. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para o dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu me atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu me receio mesmo com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo que sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu atraio para as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu me atraio e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são tiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador e minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente em que atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo limite com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro hábilmente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Mas sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente em que atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Se o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades, eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque sou merecedor. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por mim. 2. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu tenho consciência do meu valor. 0. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador e inefeito. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. e me inspiro em pessoas. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim continuas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Dois, zero. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente educas. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Oito. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente educas. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente científicas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo mesmo com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para receber as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Eu tenho consciência do meu valor. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em mim. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dores. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou merecedor e aceito tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantes. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu me inspiro em pessoas verdadeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para o dinheiro para as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante na vida. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meio dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me passo primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente amplas. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho paciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para receber as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente boas. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em si. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida eu criar. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente novas. Eu tenho consciência do meu valor. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas na vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. e me inspiro em pessoas muito. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente que atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro mesmo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago um prêmio. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago um prêmio. Eu sou realmente tranquilizador e tranquilizador sem medo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro mesmo. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago um prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente simicas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para receber as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sinto e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são dignos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Sim. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para mim. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me passo em primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente em que atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Assim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 5. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago em primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. e me inspiro. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para receber as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. E atraio tudo o que é bom. Oito. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador e minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro habitantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Eu me inspiro em pessoas. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim continuas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente muito boas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 5. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com franceses. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente doentes. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente e tranquilizador de dinheiro. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente e tranquilizador. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para receber as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para receber as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou merecedor e acerto em tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundante em mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para receber as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica com o que eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente rancas. Eu tenho paciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador e livre. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente boas da vida. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. E meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu recebo mensagens com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. as coisas boas da vida. Cinco. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Sete. Quatro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. E aceito tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente educadoras. Eu tenho consciência do meu valor. Quatro. Meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Cinco. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Sim, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Sete. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. E atraio tudo o zero. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. e me inspiro em pessoas mergulhoso. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Cinco. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para receber as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente muito ricas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e significativo. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para receber as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. E atraso e atraso em qualquer boas. Dois, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são divinosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo sinos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro hábilmente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Mas sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sim, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me passo primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. E atraio tudo o que é bom. Sim, eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da noite. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro melhor. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundante em mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Eu inspiro pessoas. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente no rio e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mente. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com fé. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para mim. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente boas. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Quatro. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, Deixando sempre um excedente e tranquilizador de minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e nervoso. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da maneira que eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para receber as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago a primeira vez. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago a primeira vez. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo e mexem com facilidade. Para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com presença. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente me atras. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de um merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meio dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente me atras. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro habitantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago no prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente me atras. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e livre. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente boas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante no símbolo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 5, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aceito e aceito tudo o que é bom. Eu aceito a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 5, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Eu me inspiro em pessoas verdadeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para receber as coisas boas da vida. 5, eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. 7, eu tenho consciência do meu valor. 8, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente no mundo com que sou de merecedor. Eu tenho consciência do meu valor. 4, meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vez. 5, eu aceito e recebo, mereço de facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 8, eu mereço receber dinheiro abundante. 5, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 7, eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. 8, ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 5, 2, as oportunidades surgem por todo lado. 7, eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 8, eu tenho consciência do meu valor. 8, meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 9, eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 9, meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente me atraem tudo o que é. 7. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 8. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 9. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 2. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e sininho. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 5. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. E atraio com 2 a 0. Eu tenho consciência do meu valor. 7. Os pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Eu me inspiro em pessoas verdadeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para o dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu atraio tudo o que é dois. Eu tenho consciência do meu valor. Sete. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Sim. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é ti. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu atraio por todas as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu me atraio sim porque é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e atraio tudo. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro hábilmente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar-te uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Assim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da maioria. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 4. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 5. Eu mereço receber dinheiro abundante. 4. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 2. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 4. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 7. 4. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. 8. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. 9. Eu tenho acerto e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecimento. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim contínuas. 4. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 2. 0. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com certeza. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente boas. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente em que eu atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador de minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque sou merecedor. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente satínicas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu sempre recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para receber as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para receber as coisas boas da zero. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para receber as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu aceito e atraso 7, 4, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro habitantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho paciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todos. Eu atraio prosperidade de todos. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. E meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para as coisas boas. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu aceito e aceito tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da Valeu Criar. Atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da Valeu Criar. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. E há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente novas. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da Valeu Criar. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da Valeu Criar. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para receber as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência em ti. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 5. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 5. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para mim. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 2. Eu tenho consciência do meu valor. 7. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 5. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrajo tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. 6. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para receber as coisas boas da vida. 8. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente simicas. 7. Eu tenho consciência do meu valor. 7. Os pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 8. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 9. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 10. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 10. As oportunidades surgem por todo lado. 10. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 11. Eu tenho consciência do meu valor. 11. Os meus pensamentos são grandiosos. 12. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 12. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 12. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para o dinheiro. 13. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 15. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 15. 16. 17. 19. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 15. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 16. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 17. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 17. 20. 21. 24. 28. 24. 24. 25. 22. 25. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para mim. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente boas. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro hábilmente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me passo primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente boas. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Se o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades, eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. Estilo e pessoal. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. 5. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 5. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. E atraio tudo o que é bom. Oito. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador e livre. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Oito. Oito. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Oito. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. E inspiro pessoas que me inspiram. Oito. 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 Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas a mim. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas e atraem tudo o que é bom. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e neto. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor. 5 pessoas. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frente. 4. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. 7. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o primeiro. 8. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. 2. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente eduicas. E atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 5. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 4. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para receber as coisas boas da vida. 7. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 8. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 2. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 4. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 4. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 5. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da criar. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 8. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente científicas. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. 5. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 6. Eu mereço receber dinheiro abundante. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da minha vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. 8. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 10. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades para receber as coisas boas da minha vida. 10. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 7. 4. Eu tenho consciência do meu valor. 8. Meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. 107. 5. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 10. Eu estou disponível para receber as coisas boas da minha vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 11. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 12. Eu tenho consciência do meu valor. 12. Meus pensamentos são grandiosos. 13. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da minha vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. 15. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. 15. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. 16. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 17. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu tenho consciência do meu valor. 18. Os meus pensamentos são grandiosos. 19. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 19. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. 19. Eu mereço receber dinheiro abundante. 20. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 24. 23. 24. 23. 24. 26. 23. 25. 23. 24. 24. 23. 25. para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em todos. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu tenho consciência do meu valor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago no prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro se me inspiro em pessoas verdadeiramente amplicas. Eu tenho consciência do meu valor e os meus pensamentos são grandiosos. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para receber as coisas boas da vida. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o prêmio. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente cercas. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante em mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu aceito e recebo mensagens com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro. Eu faço mais coisas boas da vida. Eu atraio as coisas boas da vida. Eu atraio as coisas boas da vida. O meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu estou disponível para receber as coisas boas da Valeu Criar Atraio prosperidade de todo tipo porque sou de merecedor Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência As oportunidades surgem por todo lado Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu tenho consciência do meu valor Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da Valeu Criar Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente novas Eu tenho consciência do meu valor Meus pensamentos são grandiosos e meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo Eu estou disponível com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundante Eu estou disponível para receber as coisas boas da Valeu Criar um vida Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom Eu tenho consciência do meu valor Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da Valeu Criar um novo mundo Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro para receber as coisas boas da Valeu Criar um novo mundo Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente que me atraem tudo o que é bom Eu tenho consciência do meu valor Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades Eu mereço receber dinheiro abundantemente Eu estou disponível para receber as coisas boas da Valeu Criar um vida Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor Me inspiro em pessoas Eu não me inspiro em pessoas Eu me inspiro em pessoas a ver agora Eu me inspiro em pessoas